Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de dois anos do primeiro caso detectado no Brasil de Covid-19, sendo que as nossas principais complicações que tem no Covid-19 é a síndrome respiratória aguda grave, vamos fazer uma análise aqui, passo a passo, dessas síndromes notificadas no Brasil. Pra gente ver que, na verdade, o número de casos de Covid no Brasil talvez pode ter sido até o dobro do que foi notificado. Que a quantidade de síndrome respiratória aguda grave causada pelo Covid-19 talvez também tenha sido quase o dobro do que foi notificado. Se vocês têm interesse em saber como que eu vou fazer essa análise, por favor, assistam o vídeo até o final e vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber, o que é síndrome respiratória aguda grave? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas em decorrência de lesão no pulmão. E de acordo com o Ministério da Saúde, a síndrome respiratória aguda grave é caracterizada por uma síndrome gripal acompanhada por pelo menos um dos sintomas que eu vou dizer agora. Dificuldade ou desconforto para respirar, sensação de peso ou pressão no peito, ou baixa oxigenação sanguínea inferior a 95% de saturação de oxigênio, ou rosto ou lábios azuis ou arrocheados. No caso de criança, também falta de ar, desidratação ou menor apetite. Para analisar esses dados, eu baixei o banco de dados dos casos notificados de síndrome respiratória aguda grave de 2013 até 22 de fevereiro de 2022. E ali eu fiz um gráfico para vocês avaliarem essa evolução dessa síndrome respiratória aguda grave e vocês vão ver que a partir de 2020 o número de casos aumentou drasticamente. Sendo que tem um grupo ali que não foi identificado e que também aumentou quase 10 vezes do que era esperado em época antes do COVID. Esses dados são públicos, estão lá no site do Ministério da Saúde. Eu vou colocar o link na descrição. Certo, pessoal? Por favor, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificação. Vamos lá? Então, pessoal, o Brasil tem um sistema de vigilância das síndromes gripais e a partir desse sistema de vigilância das síndromes gripais, eles conseguem fazer a avaliação da síndrome respiratória aguda grave. A partir de 2013, na classificação final das causas da síndrome respiratória aguda grave, eles classificaram da seguinte forma. É aquele causado por influência, ou seja, o vírus da gripe, independente dos seus subtipos ou não, mas é o influenza A ou o B. E no influenza A tem o H1N1 e os seus outros subtipos. Ele coloca aqui. Aquele que é causado por outros vírus respiratórios que não são os vírus influenza. Aqueles que a síndrome respiratória é causada por outros agentes etiológicos que não são por vírus. E aqueles que são os não especificados, ou seja, o paciente tem a síndrome respiratória aguda grave, no entanto, esse paciente não foi possível identificar que tipo de micro-organismo que estava causando a síndrome respiratória aguda grave. O SARS-CoV-2, que é o causador da COVID-19, é lógico que nós vamos ter a entrada dele só aqui, a partir de 2020. Outro ponto importante. Quando a gente vai analisar esse gráfico aqui, nós temos que entender que esse ponto aqui, 2013, é o final de 2013. Então, a partir do momento que eu começo a andar aqui, na verdade é 2014, 2014, 2014, chegou aqui, é final de 2014. Passou 2014, eu começo 2015, 2015, 2015, final de 2015. Então, se nós observarmos aqui, 2013, nós tínhamos aqui a influenza como a segunda principal causa de síndrome respiratória aguda grave. E os não identificados, que não foi possível identificar o micro-organismo, nós tínhamos aqui 25 mil, quase 26 mil casos ocasionados por isso. Quando eu venho aqui para 2015, quando eu já começo a entrar em 2015, eu tenho aqui 18 mil casos, sendo que 14 mil casos, ainda como principal causa, ainda é os não identificados e depois outros vírus respiratórios. Quando eu começo a entrar em 2016, eu já posso ter 14 mil casos, e os não especificados ainda é a principal causa como mais de 10 mil casos. Quando eu entro em 2017, eu tenho um aumento aqui de 35 mil casos dos não especificados, com 53 mil casos, sendo que aqui eu tive um aumento da influenza como a segunda principal causa. Quando eu começo em 2018, eu ainda tenho os outros vírus respiratórios passam para a segunda causa, 29, quase 30 mil casos de síndrome respiratória, sendo que 20 mil foi só por os não especificados. Quando eu entro em 2019, 46 mil casos, quase 30 mil casos, e aqui nós temos também os não identificados. Quando eu vou para início de 2020, imediatamente, é lógico que a maioria dos casos já foi por SARS-CoV-2, e os não identificados passou de uma média de 30 mil para 381 mil, ou seja, aumentou quase 10 vezes, aumentou 1.000%. Ou seja, aumentou 1.000%. Será que esses 350 mil casos a mais também não eram por SARS-CoV-2? Não sei. Aí quando a gente vai fazendo a análise, olha só, nós passamos de 30 mil, 40 mil, 50 mil casos, para mais de 1 milhão de casos. Chegando no final de fevereiro de 2022, com quase 1 milhão e 600, quase 1 milhão e 500 mil casos. Sendo em 488 mil, foi só por COVID. E eu tenho 500 mil casos, quase 500 mil casos, só por micro-organismo não identificado. Portanto, pessoal, eu tenho ali um aumento abrupto enorme, enorme, de síndrome respiratória aguda, grave, a partir de 2020, em decorrência do SARS-CoV-2. Eu passo de 30 a 40 mil casos anuais para 800 mil casos, para 1 milhão e meio de casos. Só que eu tenho aí quase 500 mil casos, só em 2021, de micro-organismos não identificados. Então, assim, é lógico que a gente não pode falar que é, mas todo o cenário epidemiológico, esse aumento abrupto de 1.000% nesse número de pessoas com micro-organismos não identificados, é óbvio, é quase certeza que isso foi ocasionado por SARS-CoV-2, ou seja, é COVID. Portanto, gente, a quantidade de casos graves que não foi notificado, chega a ser quase 50% total de casos. Portanto, hoje, estima-se algumas pesquisas que o número de pessoas realmente infectadas pelo SARS-CoV-2, que causa a COVID-19 no Brasil, é quase o dobro, assim como a quantidade de pessoas que internaram por síndrome respiratória aguda grave. Certo, gente? Se gostar desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa informação. Ela é muito, muito importante. E ative o sininho de notificação. E muito obrigado a todos. E ative o sininho de notificação.